É isso aí meus amigos aventureiros, estamos aqui para fazer a continuação da primeira parte pessoal do Jardim Zoológico da cidade de São Paulo pessoal, lugar sensacional, aqui é enorme esse lugar pessoal tem bicho de várias espécies e a Beatriz adorou né Bia? Eu amei muito pessoal, esse lugar é muito lindo Super recomendo, Jardim Zoológico de São Paulo pessoal, top demais então acompanha aí a segunda parte que vocês vão ver lindos animais já vai deixando seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e você que não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações então bora lá pessoal Tchau 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 Isso aí meus amigos aventureiros Gostaram do Jardim Zoológico de São Paulo pessoal Lugar sensacional pessoal Paguei minha dívida que eu estava com a Bia Eu tinha prometido De trazer ela aqui pra conhecer E hoje eu trouxe, graças a Deus Ela gostou, né Bia? O lugar é muito legal Tem tigre, tem leão Tem leoa, tem cobra Tem vários animais Tem um lugar sensacional Um lugar maravilhoso, super recomendo Um lugar aqui enorme, muitos bichos De todas as espécies E eu fiz um vídeo também Semana passada já era de zoológico de Sorocaba Depois vocês passam lá e dão uma conferida Tá no canal E os bichos que não tem lá, tem aqui No zoológico de São Paulo, pessoal Então, eu super recomendo Já quero agradecer a todos vocês Pela presença, pela companhia Por ter assistido esse vídeo até o final E é isso aí galera, a gente está encerrando esse vídeo por aqui Já quero pedir para os amigos Deixar seu like, seu comentário, compartilhar E você que não é inscrito no canal Já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações É isso aí galera Até a próxima Fui!